Então pessoal agora a gente vai fazer esse vídeo continuação do que ele primeiro né de simplificação através de formas geométricas esse é o vídeo 2 desse assunto que nessa folha do meio vou procurar fazer isso que a gente viu no outro vídeo mas observando aqui né porque esse tipo de coisa é tentar passar para quem está assistindo essa aula é mais ou menos como que um desenhista profissional alguém que já tá nessa área né trabalhando com isso algum tempo como que aqui é o raciocínio né e quando a gente olha para uma figura quando a gente olha para um objeto ou qualquer coisa que tá à nossa volta né e até mesmo para criar algo não personagem uma coisa assim é na maioria das vezes a gente vê isso né tem isso a mente vê isso é caiu aqui ou coitada ainda bem que não quebrou a ponta então é olhando nisso aqui a gente vê né já toma mais tempo nessa caminhada enxerga isso aqui tá bem então esse vídeo é resumindo é para tentar mostrar esse é como que a gente vê né como que a gente raciocina tá e como já foi dito no outro vídeo né isso envolve o que através da simplificação uma corrida contra o tempo a gente trabalha de um jeito mais dinâmico então você vai buscando melhorar o seu tempo né de execução de um desenho que é muito ruim quando você fica patinando demais muito devagar para resolver desenho e pintura isso é muito ruim isso é prejudicial você for trabalhar profissionalmente com isso e for muito enrolado muito demorado você perde muito com isso né uma série de coisas então é importante você correr contra o tempo bater tuas metas aí tá bem consiste em o que desenho de observação né a gente vai tá aí é calculando mentalmente a distância as pontos 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 coincidentes né uma série de coisas mas o ponto principal voltando a dizer isso aqui tá bem então vamos lá eu vou trabalhar de um jeito que não é o meu jeito né que eu geralmente pego para tá desenhando não é abiscando um lápis de cor assim para tá demonstrando é um lápis geralmente eu uso lápis grafite hb com um traço bem fraco né todo mundo me conhece sabe que eu pego no pé com relação a isso precisa né na hora da construção tem tem para que apertar o lápis não é isso eu só vou precisar fazer isso para vocês poderem enxergar nesse vídeo e vou usar o lápis vermelho calcando ele sobre o papel né e depois eu vou usar esse lápis ponta bem grossa aqui ele é bem escuro para poder estar mostrando com mais definição né como é para vocês poderem enxergar e através dessa gravação vamos lá tô olhando aqui antes eu vou aqui eu tenho margem à direita aqui embaixo aqui em cima preciso de uma aqui à esquerda legal isso de estar trabalhando uma área limitada ajuda bastante no nosso raciocínio principalmente com relação a cálculo de medidas distâncias e tudo mais ok vamos lá vamos usar essa interpretação tenho que deixar um espacinho aqui essa orelha aqui do bichinho vai estar por aqui vou começar lá de cima para baixo né vamos lá piscando forte comecei por essa orelha de mal jeito aqui mas vamos lá não todos já já mais ou menos mais ou menos bem ruim trabalhar aqui na posição que eu estou ocorreu ali alguns erros mas é assim nesse momento do desenho a gente não não está fazendo nada definitivo eu não preciso continuar com essa base fielmente até o final do desenho mais uma que a gente mostra o raciocínio do desenhista, a gente está mais preocupado em ocupar da melhor maneira possível esse espaço que está destinado ao desenho simplificando em blocos assim e agora sim, vem a fase de trabalhar com mais cautela com mais atenção definindo cada parte do desenho vou começar por aqui que é a sombra aqui da aba do chapéuzinho já tinjo ali com um tom mais escuro com mais rabiscando forte para poder ficar mais fácil de quem está assistindo poder enxergar vamos lá pessoal vamos treinar a gente vai fazer vários desenhos com essa técnica com esse jeito simplificado que eu estou demonstrando hoje com o cartoon e eu vou procurar trazer para vocês também desenho de figura mais do mundo do mangá dos quadrinhos também e até mesmo de fotos 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 de revista mesmo começar com animais e depois pessoas coisas bem simples para começo depois a gente vai aumentando o grau de dificuldade com o passado os próximos vídeos mais para frente a gente vai aperfeiçoando é bom que você mesmo procura ir evoluindo o seu traço o seu desenho todo de modo em geral essa é a mani quando as pessoas está na comem escutando o seu desenho é mais espécie ou Você vê, tem vários detalhes que a gente não acompanha fielmente do esboço, do início, do geométrico. Agora a interpretação é outra, a gente olha agora com mais cuidado, com mais cautela, com mais observação. Agora sim, é o momento de estar fazendo isso. Nessa fase aqui não, nessa fase aqui a gente não toma tempo, é bem rápido mesmo, mais rápido possível, está resolvendo o preenchimento do espaço, a diagramação, a composição e por aí vai. Tem que sair da margem um pouquinho, essa margem aqui ela está fora do mesmo espaçamento das outras, na verdade eu teria que trabalhar aqui, está no limite que seria o correto. Aqui são duas pernas, uma aí eu acho que não dá para vocês verem, acho que dá né, tem uma divisãozinha aqui. Dá a impressão que ela está usando botinhas, aqui já não dá para ver, nem eu não consigo ver, mas a gente pode fazer a nossa interpretação e criar aqui também. A gente pode olhar por exemplo por um motivo numa paisagem, tem árvore, tem montes lá atrás, tem sei lá, casas, mas a gente pode ter a nossa interpretação, somente quem pinta, pessoal de tela e tal, é bem legal isso de você poder brincar ali com as suas preferências, o modo como você entende ou o modo como você prefere definir, definir, terminar, compor aquela arte. Então aqui eu quis fazer botinhas mesmo, não sei se está para vocês repararem, a situação de chuva né, estou com a roupinha de chuva, chapéu, tudo bem, essa carinha de monstro, está chovendo, e agora? Um pouquinho maior aqui, os isquinhos da chuva, os pinguinhos, aquele, o artista que fez só dois, eu vou fazer três. Ok, umas pocinhas d'água aqui né, reflexos, meio que isso pessoal, sombra né, tá aí ó, acho que deu para pegar né, ok pessoal, e bom, espero que sirva aí de material para vocês, pois eu vou querer ver né, me enviem, alguns trabalhos de vocês, né, por aqui, e os meus alunos né, que acompanham o canal lá pelo WhatsApp, pelos nossos grupos e tudo mais, manda para eu ver, tá bem? Até mais então pessoal!